Olá, bem-vindos ao Lar da Ágata. Hoje eu estarei respondendo as perguntas que eu recebi no Facebook e no Instagram. Agora eu vou responder algumas questões do Instagram, que algumas perguntas que me colocaram lá também. E a Eda Carvalho me perguntou, qual é o tema literário que você mais ama e qual menos gosta? Eu amo muito romance policial, eu acho que eu também já respondi aqui, mas e o que eu menos gosto? Não sei dizer ainda, então assim, ainda não encontrei o que eu menos gosto. Talvez distopias, eu gosto de Maisie Runner, que foi a minha distopia preferida, mas assim, não é um tosse que me atrai muito a distopia. Henrique Marinho perguntou, qual é a editora que você gostaria de ter uma parceria? Suma de letras, que no caso seria a Companhia das Letras, que era muito uma parceria, quem sabe no ano que vem. Cristara, maravilhosa, me perguntou, o que a Agatha e o Júnior tem em comum, ou eles têm personalidades bem diferentes? E o que você traz da personagem para a vida real? Bom, Cris, pra mim Júnior e Agatha é tudo a mesma coisa? Não tem personalidades diferentes dos dois, então é tudo bem misturado. Aquele Júnior que você já conhece é exatamente Agatha, que provavelmente você vai encontrar um dia pessoalmente, você vai ver. Muito obrigado pela pergunta. Mariana Marcelino, maravilhosinha, me perguntou, desde que começou o canal, já teve alguma coisa que te desanimou, te deu vontade de desistir? Edição é um negócio que me desanima, às vezes acontece de você se montar e for ver o vídeo e depois não curtir, mas assim, várias coisinhas pequenas, mas nada que me desmotivasse, até mesmo visualizações, tipo, ah, não tá tão visualizado, o canal não tá tão grande, eu gosto do jeitinho que ele tá e, tipo, tem as expectativas bem tranquilas quanto ao canal, então assim, nada ali me desmotiva, ponto... então a resposta é não, né? Nada ali me deu vontade de desistir ainda. Ótimo, que continue assim. E a Mariana também pediu, Agatha, faz um maquia e resenha. Bom, fiz outro, parecido com esse, na verdade um maquia e faz os 20 fatos literários sobre mim, espero que tenha atendido a sua expectativa. Ingrid Luce, irmã emprestada aqui, ó. Qual a sua lembrança favorita da infância? Nossa, que difícil. Bom, o que tem de gostoso na minha infância? Gostava muito das férias, que eu usava pra escola, apesar de eu gostar de ir pra escola também, eu nunca fui um menino que não gostava de ir pra escola. Jogava bastante videogame, assistia muito filme, amava ir no cinema, nada disso mudou ainda, acho que só o videogame que mudou, que eu não jogo mais. E de ir na sua casa também, né, que eu vivi dentro da sua casa, eu gostava bastante. A Ingrid também me perguntou, qual a drag queen que você tem vontade de conhecer pessoalmente? Lorelai Fox. Várias eu tenho, mas a Lorelai Fox é uma que eu quero muito conhecer. E Nina Bonina Brown, também é uma drag que eu quero muito conhecer pessoalmente. Meu afilhado, Caio, também fez perguntas. Cacá, muito obrigado. Ele colocou, Stephen King ou J.K. Rowling? Qual você escolheria? Stephen King. Com certeza. Bom, essa pessoa aqui tá JFF, deve ser Jefferson, então vamos chamar de Jefferson. A pergunta foi a seguinte, quando seu canal estiver gigante, o que não tenho dúvida de que vai acontecer muito em breve, com parcerias de nome, você deixará de lado a sua essência e se renderá aos publicitoriais ou só irá resenhar e divulgar algo que realmente te agrade? Ultimamente não sigo mais nenhum booktuber porque eles se venderam para o mercado e perderam sua personalidade. Acho difícil, porque eu sou muito cabeça dura, eu tenho muito foco nas minhas coisas e eu acredito que eu gosto muito desse posicionamento, de resenhar coisas que eu gosto. E às vezes pode ser que o livro nem seja tudo aquilo que eu... não seja aquilo tudo. Mas se ele representa alguma coisa importante socialmente, com certeza eu estarei resenhando ele. Mais uma pessoa que eu não sei como é o nome aqui, Mylon... enfim, perdão, não vou saber pronunciar esse negócio aqui, esse nome. Mas, muito obrigado também pela pergunta. Você só se monta como Águeta ou existem outras? Se sim, já pensou em fazer um vídeo montando um diálogo entre as duas? Seria interessante. Não, só existe Águeta. E Águeta eu já não desassocio ela de mim. Então, assim, só Júnior e Águeta, tudo a mesma coisinha. E você pode me ver de cabelo preto, de cabelo vermelho, de cabelo roxo e sempre Águeta Christie. Júnior e Stonelli. Milene me perguntou... Quando eu me refiro a você, gostaria de saber o melhor jeito de me direcionar. A qual gênero? Posso te chamar de lindo ou linda? O que você prefere? O que te incomoda? Não me incomoda. É sempre mais, sei lá, assertivo você ver uma drag bem montada, se referi a ela no feminino e desmontada no masculino. Mas, agora sim, nada que seja ofensivo também. Eu, na minha opinião. É claro que cada drag tem a sua opinião, né? Muito obrigado pela pergunta. Me... beijo. Perguntas do Gabriel Galino e o canceliano preferido. Vamos lá. Três livros favoritos da vida e três livros que são os piores da vida. Ah, eu não consigo os três piores, não sei. Eu acho que Passarinho Desistir de Ler, Cidade do Papel Desistir de Ler e Adultero Paulo Coelho. Deixa eu ver três livros favoritos. Eu diria que Assassinato Roger Arroyd me marcou muito. Verônica Decide Morrer do Paulo Coelho me marcou muito, porque eu adoro esse livro. Deixa eu ver um último aqui. O Cemitério do Stephen King. Então, eu vou pôr esses três hoje aqui, mas isso vai mudando sempre, né? Conforme a gente vai conhecendo novas leituras. O mapa astral completo. Meu Deus, mapa astral. O mapa astral, gente, um crush uma vez perguntou assim, Ah, qual é o seu signo? Falei, ah, sou taurina. E a gente já tinha ficado. Aí depois a gente foi conversando no WhatsApp. Primeiro a gente ficou na balada. Aí depois a gente foi conversando no WhatsApp. Aí ele falou, qual que é o seu signo? Eu falei, sou taurina. Aí ele falou assim, ah, tá, não sei o quê. Já fez seu mapa astral? Eu falei, não, nunca fiz. Aí ele, posso fazer? Eu falei, pode, ué. Aí passei as informações que ele fez. Nunca mais ele me respondeu. Me tirou de todas as redes sociais. Fiquei muito preocupado com o que tem no mapa astral. Aí depois acabou que eu arrumei um outro crush. O outro crush pediu pra fazer o mapa astral também. Fez e ficou tudo certo. O mapa astral tava ótimo. O crush foi super gentil. E a gente só não seguiu com o crush porque a vida é dura. O que se vê fazendo daqui a cinco anos? Não consigo pensar tão longe assim. Eu espero estar bem como eu estou bem hoje. Então assim, agora alcançar coisas, não tenho ideia aqui a cinco anos. Eu espero estar conquistando coisas que eu quero naquele momento. Isso que eu espero. Qual a sua opinião sobre casar e constituir família? Importante? Não, importante acho que depende de cada um. Pra mim, assim, é... Não sei. Eu quero, mas depende de muitas questões. Eu acho que vai depender muito da pessoa com quem eu vou me envolver. E como que eu vou estar relacionando todas as minhas coisas. Realizações profissionais também. Então assim, não sei bem como que isso vai rolar. Vou deixando fluindo. Não é algo que eu não quero e que eu quero. É algo que eu estou aberto às possibilidades. Número oito. Por que o King é tão importante literariamente para você? A forma profunda como ele escreve. O King escreve de uma forma que você consegue se identificar com os personagens. Sentir a mensagem que ele tá trazendo. Então é um terror. Mas é um terror muito profundo. Gosto demais. Mexe comigo. Não tem como explicar muito. O Cemitério, inclusive, é um livro que depois eu fiquei semanas com aquilo na minha cabeça. Refletindo sobre muita coisa. Eu me senti muito emocionado. Uma carga muito pesada. Número dez. Se você pudesse passar o resto da vida em um país, qual seria e por quê? Bom, não posso escolher outro país ainda no seu Brasil. Porque ainda não fui lá para poder conhecer esses países. Mas tenho vontade de conhecer Londres. Que é Inglaterra, né? Reino Unido. Tenho vontade de conhecer vários lugares na Europa. Eu quero conhecer os Estados Unidos em algum momento, Canadá, Itália, Portugal. Ah, tem vários lugares que eu gostaria de conhecer. Mas eu não sei dizer se eu moraria nesses lugares que ainda não fui lá. Mas enfim. Número onze. O que você acha sobre uma pessoa LGBTQI defender uma pessoa, um ser como o Bolsonaro? Eu acho estilo no pé. Todo mundo tem o direito à sua opinião. Principalmente a opinião política. Mas o Bolsonaro é uma questão social. Ele é uma pessoa que destrói as ideias dele. O discurso dele é de ódio e destrói as pessoas. Então assim, é uma pessoa completamente negativa. E seguidores de Bolsonaro levam a gente a entender que são pessoas tão negativas quanto ele. O que é uma pena. Quais são seus maiores crushes na música e no cinema? Ai meu Deus. No cinema o Chris Pratt. Chris Pratt, não sei como fala. O homem, né? Que homem aquele. E na música. Eu gosto desse filme do Bruno Mars. Daria uns que pegam maravilhosos nele. Com certeza. Mesmo se ele fosse pobre. Número treze. O que você sente quando se transforma na Agatha? Me sinto poderosa. Quatorze. Qual foi a série que mais te marcou e por quê? Six Feer Under novamente. E Friends. Friends porque passei minha adolescência toda assistindo Friends. E até hoje eu sou fã. Eu tenho box completo. Eu não paro de assistir. E Six Feer Under porque todas as reflexões, toda a construção dos personagens, os temas abordados. Tudo ali me cativa de forma absurda. Uma série impecável. Quinze. Última pergunta. Quando você começa a conhecer um crush e já conta sobre a Agatha? Já passou por alguma situação complicada por isso? Falei sobre isso aqui no vídeo. E novamente acho que a parte em questão de preconceito que eu sinto em relação a Agatha comigo. Maior talvez seja em relação a vida amorosa. Os crushes que não sabem lidar. Muitos sabem lidar. Muitas pessoas sabem lidar. Eu conheço rapazes também que às vezes a gente não fica porque eu também não estou interessado. Porque não estou interessado em todo mundo também, né? Tem meus critérios. Mas enfim. Tem pessoas que estão de boa com isso. Mas uma maioria não. Que é bem complicado. Mas enfim. A gente vai trabalhando nisso, né? Vai vendo aí o que acontece. Como é que flui, tudo. Essas foram as perguntas do Gali. Muito obrigado, Gabriel. As perguntas foram ótimas. Obrigado a todos que mandaram perguntas, que participaram. Muito obrigado mesmo. Espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo foi um especial para o meu aniversário. Quem sabe no aniversário de 28 anos, em 2019, estarei fazendo um parecido. Ou bolarei alguma outra coisa. Provavelmente terei alguma outra ideia mirabolante até lá. Enfim. Muito obrigado por assistir. Um beijo. E até a próxima.